No último trailer de Kingdom Hearts 3, lá na TGS, a gente viu essa figura, o Riko, com a sua aparência mais jovem, aparecendo em frente ao Sora, junto com esse casaco da organização e os olhos amarelos. Na época da teoria, eu sugeri que ele seria o Data Riko ao invés do Riko Replica, já que o mundo que tá ali é o mundo do Big Hero 6, e nesse mundo a gente viu o que apareceu os bug blocks que aparecem no Recoded. Portanto, há uma ligação ali, mas a internet surgiu com uma terceira opção, que seria, na verdade, o Riko que veio do passado pro presente. Vamos dar uma olhada nessa teoria? Fala galera, Caio aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Cara, viagem no tempo não é uma coisa que é estranha em Kingdom Hearts. No próprio Dream Drop Distance, a gente viu que o Zeranoth conseguiu viajar no tempo, inclusive pra frente, com a sua forma de Young Zeranoth. Então, é uma coisa muito possível. Só que não é uma coisa tão fácil de acontecer. De acordo com os relatos, pra você conseguir viajar no tempo, você tem que abdicar do seu corpo. Você tem que ficar num estado onde existe somente o coração. O que acontece é que o Ansem, Seeker of Darkness, ou o Zeranoth Hatz, como eu prefiro chamar pra não confundir com o outro Ansem, ele fez justamente isso e volta lá no tempo do Young Zeranoth. E de lá, ele conseguiu essa habilidade de viajar no tempo. E repara muito bem na forma que ele aparece. O que importa é que, além do tempo que o Sora, a gente joga ali, ela tá intacta e que, na verdade, a gente tem mais que um Zeranoth. Dá pra ter duas da mesma pessoa na linha do tempo. Bom, mas e o Riko? Ele não ficou com um estado onde fica só com o coração? Ou será que sim? Como eu vi lá no Reddit, a sugestão de que essa passagem que vocês estão vendo aqui agora, que acontece no Final Mix do Kingdom Hearts 1, na verdade, é o momento onde o Riko ficou num estado onde ele é só o coração, sem o corpo. Como a própria legenda que você tá lendo aí, sugere pra gente. Então ele realmente tá num estado onde a viagem no tempo seria capaz pra ele. E o Red também proveu pra gente essa cena aqui. Aqui no Riko a gente vê a mesma figura que viajou no tempo, a figura do Zeranoth Heartless, encontrando o Riko. A figura que a gente sabe que viaja no tempo. É muita coincidência. Ainda mais que esse portal apareceu logo atrás do Riko. Sugere que ali, essa passagem que vocês estão vendo ali, seria um momento onde o Riko viajou no tempo. No caso, então, a figura Norted dele seria depois, já que a gente vê o Riko de frente ali e ele não tá com os olhos amarelos. Então, basicamente assim, é uma possibilidade fantástica. Não tem nada até agora que impeça isso de ser verdade, a não ser que há outra cena explicando o que seria isso. Mas também a gente não pode tratar isso como confirmação, né? Afinal de contas, é uma teoria. Bom, e eu acho que isso explica uma indagação que eu tive quanto ao Sora na cena que a gente vê esse Riko que, na teoria, seria do passado, conversando com o Sora. Já que o Sora, ele fica falando essas coisas mais emotivas da forma de O Riko que eu conhecia não faria essas coisas. E que essa frase não faz muito sentido se ele estaria falando com um Riko que não fosse o Riko de verdade. Já que ele, obviamente, saberia que aquele ali não era o Riko, né? Que ele tá na timeline por ele ser mais novo. Mas, se isso for verdade, então aquele ali é um Riko mesmo. Não é o Riko réplica, não é o Data Riko. E sim só um Riko que foi pro futuro. Então, talvez o Sora tava tentando falar isso, tava tentando conversar com ele pra resgatar esse Riko aí. Tudo tá batendo e eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa teoria. Vale a pena reforçar que não fui eu que queria essa teoria, como vocês devem ter percebido pelo jeito que eu falei. Então, sem essa conversa de Ah, você é maluco? Você é retardado? Don't shoot the messenger. Eu tô aqui só pra compartilhar com vocês uma parada que eu tinha visto há um tempo, mas só agora que eu resolvi fazer o vídeo. E, cara, eu acho que é mais possível e encaixaria melhor do que o Data Riko. Me diz aí o que vocês acham. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça de se inscrever no canal, que agora tem mais um vídeo já saindo do forninho. E pra quem se interessa em gameplay, também vai ter gameplay de Kingdom Hearts em breve aqui no canal. E de outros jogos também. Então, não deixe de se inscrever e me segue lá no Instagram, que a gente tá com a meta de mil seguidores. Chegando a mil, a gente vai trazer conteúdo por lá, conteúdo diferente aqui do canal, porque é mais rápido de edição. Então, a gente não tem nem edição, na verdade. Então, a gente consegue se dialogar com mais frequência. No mais, eu vou ficando por aqui. Então, Caio trazendo pra vocês mais um vídeo. Olha, um abraço e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri